Estou acompanhando o plenário com uma pauta complicada. Nós temos três projetos com urgências constitucionais que trancam a pauta e que nós temos que resolver hoje, porque queremos votar a mini-reforma eleitoral aprovada pelo Senado. Queremos votar, se possível, ainda hoje, porque poderá haver alteração, terá que votar no Senado e estamos em cima dos prazos para que possa valer algo para a edição de 2014.